Não dá pra esconder O que eu sinto com você, ará Não dá, não dá, não dá, não dá Não dá pra esconder O que eu sinto com você, ará Não dá, não dá, não dá, não dá Só sei que o corpo estremece As pernas desobedecem Inconscientemente a gente dança As mãozinhas estão em balança Quando passa eu vou atrás Só sei que o araqueto é bom demais Não dá pra esconder O que eu sinto com você, ará Não dá, não dá, não dá, não dá Não dá pra esconder O que eu sinto com você, ará Não dá, não dá, não dá, não dá Só sei que o corpo estremece As pernas desobedecem Inconscientemente a gente dança As mãozinhas estão em balança Quando passa eu vou atrás Só sei que o araqueto é bom demais Eu quebrei, balancei, vibrei O araqueto me fez dançar O araqueto me fez dançar Botas nãozinhas pra o ar Eu quebrei, balancei, vibrei O araqueto me fez dançar Botas nãozinhas pra o ar E-a-e-a-o 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 É a legal Dancei, eu quebrei, balancei, vibrei Para que tu me fez dançar Botar as anzinhas pra o ar Dancei, eu quebrei, balancei, vibrei Para que tu me fez dançar E as longinhas de cima do bicho foi E eu Que bonito E a e a o E a e a o E eu E eu E a e a o E a e a o E a e a o E a e a o Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Você é meu paraíso, é só sonhar Oh, 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 meu bem, meu bem, me dá Oh, 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 oh Aventura do teu beijo Meu bem, meu bem, me dá Meu bem, meu bem, me dá Teu silêncio, teu prazer Quero você e o sol Um grande amor sem fim Dentro de um céu azul Quero você e o sol Um grande amor sem fim Dentro de um céu azul Um pedaço de você Alucina o meu juízo Você é meu paraíso É só sonhar Oh, meu bem, meu bem, me dá Oh, meu bem, meu bem, me dá Teu silêncio, teu prazer Quero você e o sol Um grande amor sem fim Dentro de um céu azul O chumai O chumai O chumai O chumai O Tchumai Quem viver verá que a festa começou, não vai parar Veja, veja que beleza, o swing tá no ar Sobe, desce, ladeira, eu vou lá Roda de capoeira, a gente dá Dia de sexta-feira, é de paz Se eu vou, você vai Sobe, desce, ladeira, eu vou lá Roda de capoeira, a gente dá Dia de sexta-feira, é de paz Se eu vou, você vai Volta e meia, é casa cheia Vou deitar e rolar Vira e mexe, vai, se balança Cai, deixa o corpo rodar Volta e meia, é casa cheia Vou deitar e rolar Vira e mexe, vai, se balança Cai, deixa o corpo rodar Quem viver verá que a festa começou, não vai parar Tem que viver, tem que viver, tem que viver Veja, veja que beleza, o swing tá no ar Sobe, desce, ladeira, eu vou lá Roda de capoeira, a gente dá Dia de sexta-feira, é de paz Se eu vou, você vai Sobe, desce, ladeira, eu vou lá Roda de capoeira, a gente dá Dia de sexta-feira, é de paz Se eu vou, você vai Volta e meia, é casa cheia Vou deitar e rolar Vira e mexe, vai, se balança Cai, deixa o corpo rodar Volta e meia, é casa cheia Vou deitar e rolar Vira e mexe, vai, se balança Cai, deixa o corpo rodar Vai, 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 vai Volta e meia, é casa cheia Vou deitar e rolar Vira e mexe, vai, se balança Cai, deixa o corpo rodar Volta e meia, é casa cheia Vou deitar e rolar Vira e mexe, vai, se balança Cai, deixa o corpo rodar Eu fui embora Meu amor chorou Vou voltar Eu vou nas asas de um passarinho Eu vou nos beijos de um beija-flor Eu vou nas asas de um passarinho Eu vou nos beijos de um beija-flor No tic-tic-tac do meu coração Renascerá No tic-tic-tac do meu coração Renascerá De balada é semente de um novo dia Não adeus de sofrimento, povo lutador Entre mares e montanhas que você eu vou Que eu quero ter namorado Amor Que eu quero ter namorado Amor A falta de você Sonhando com o seu beijo Espera amanhecer Tu leva as palavras Soltas pelo ar Que eu quero ter namorado Amor 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 Amor Que eu quero ter namorado Amor Que eu quero ter namorado Amor, quem te mandei, 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 Amor Eu vou andando a pé pela cidade bonita O toque do acolchê e a força de onde vem Ninguém explica, ela é bonita Porque eu vou andando a pé pela cidade bonita O toque do acolchê e a força de onde vem Ninguém explica, ela é bonita Oh, verdadeiro amor Oh, você vai onde eu vou Oh, verdadeiro amor Oh, você vai onde eu vou Não diga que não me quer Não diga que não quer mais Eu sou o silêncio da noite e o sol da manhã Seu fantasma do mundo tem Mas tem um ponto final Eu sou o primeiro que canta Eu sou o carnaval A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu Não diga que não me quer Não diga que não quer mais Eu sou o silêncio da noite e o sol da manhã Mil voltas do mundo tem Mas tem um ponto final Eu sou o primeiro que canta Eu sou o carnaval Oh, verdadeiro amor Oh, você vai onde eu vou Oh, verdadeiro amor Oh, você vai onde eu vou A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu O canto dessa cidade é meu Eu tenho andado meio preocupado Ando confuso, ando meio calado Querendo te ver E no silêncio no escuro do quarto Ando revendo nossos velhos retratos E agora vem você dizer Acabou 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 E eu, tão acostumado a ter tudo na mão Tão acostumado a ter sempre razão Perdi a noção Perdi a noção Perdi a noção De tempo, espaço e direção E agora vem E agora vem você dizer Que acabou 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 Legenda Adriana Zanotto Quero ver a alegria da minha galera Vamos nessa Olha só, hein? Que beleza essa, meu irmão! Olodum tá hip, olodum tá pop, olodum tá rec, olodum tá rock Olodum virou de vez Olodum tá hip, olodum tá pop, olodum tá rec, olodum tá rock Olodum virou de vez E canta, canta, canta Salvador Canta, canta, canta meu amor Canta, canta, olodum do velo E canta, canta Salvador Canta, canta, canta meu amor Canta, canta, olodum do velo Todos os domingos e terças-feiras Tem zambar de roda e capoeira Comigo tem ouro do milhão Na peça tem a benção do senhor Pelourinho se transforma em carnaval Nesse momento a alegria é geral No zambar de roda eu toco a dor Junto com Toseca, Pina e Cano Vamos nessa galera! Olodum tá hip, olodum tá pop Olodum tá reggae, olodum tá rock Olodum virou de vez Olodum tá hip, olodum tá pop Olodum tá reggae, olodum tá rock Olodum virou de vez E canta, canta Salvador Canta, canta, canta meu amor Canta, canta, olodum do Belorro Canta, canta Salvador Canta, canta, canta meu amor Canta, canta, ô Lobo do Pelô Vai! Ô, ô, ô Da sua higueira, malandro Domingo tem o Lobo do Pelô Na peça tem a benção do Senhor Pelo, isso de forma é carnaval Nesse momento alegria é geral No samba de roma eu toco ao Cardo Junto com o Cozé Capina e Cano Eêêêê! Ô lodunta hip, ô lodunta pop Ô lodunta reggae, ô lodunta rock O olodup virou de vez É! Ô lodunta hip, ô lodunta pop O Lodum tá rec, o Lodum tá rock O Lodum virou de vez O Lodum tá rito, o Lodum tá pop O Lodum tá rec, o Lodum tá rock O Lodum virou de vez O Lodum tá rito, o Lodum tá pop O Lodum tá rec, o Lodum tá rock O Lodum virou de vez Valeu minha banda! Isso o Winger é bom, é só alegria É luz do meu ser, a fonte mais pura do viver Será que é ilusão, as batidas do meu coração Parando no ar, toda essa pisa de um ser Ó meu bem, meu vá, hoje no meu eu está você Amor, eu fico nesse balanço Você baila comigo, amor, eu fico Amor, eu fico nesse balanço Você baila comigo, amor Nos deixa encontrar, estrela primeira do meu céu Princesa, tu és, revela o teu rosto, tira o véu Nos deixa encontrar, um despertador, um encantador Espero amanhã, chegando lá em seu salvador Amor, eu fico nesse balanço Você baila comigo, amor, eu fico Amor, eu fico nesse balanço Você baila comigo, amor, eu fico nesse balanço Amor, eu fico nesse balanço Me pega nos braços, me leva pra cama que eu vou É luz do meu ser A fonte mais pura do viver Será que é ilusão As batidas do meu coração Bairando no ar Toda a sabiência de um ser Ó meu bem-dovar Todo meu eu está você Amor, eu fico Nesse balanço Você baila comigo Amor, eu fico Amor, eu fico Nesse balanço Você baila comigo Custante encontrar Estrela primeira do meu céu Princesa tu és Revela o teu rosto, tira o véu Custante encontrar Mão desperta, pura encantador Espera um rinão Te encontro lá em São Salvador Amor, eu fico Nesse balanço Me leva pra cama que eu vou Amor, amor Amor, eu fico Nesse balanço Você baila comigo Amor, eu fico Amor, eu fico Nesse balanço Você baila comigo Amor, amor Amor, eu fico Amor, eu fico Nesse balanço Você baila comigo Amor, eu fico Amor, eu fico Amor, eu fico Eu não vou perder você Faz parte dessa história Revela o segredo Existente em minha memória Vou aqui andando Caminhando pela vida Quero te encontrar sonhando Sempre em cada esquina Vivo a me embalar Vivo a me embalar e dançar Em plena multidão De amor explote a paixão Meu coração Não vou deixar Vou me revelar Nesse amor Não vou deixar Vou me revelar Nesse amor Alô, paixão Alô, doçura Doce ilusão De um coração Alô, paixão Alô, doçura Doce ilusão De um coração Eu não vou perder você Faz parte dessa história Revela o segredo Existente em minha memória Vou aqui andando Caminhando pela vida Quero te encontrar sonhando Sempre em cada esquina Vivo a me embalar e dançar Em plena multidão De amor explote a paixão Meu coração Meu coração Não vou deixar Vou me revelar Esse amor Não vou deixar Vou me revelar Esse amor Não vou deixar Vou me revelar Esse amor Alô, paixão Alô, paixão Alô, doçura Doce ilusão De um coração Alô, paixão Alô, doçura Alô, doçura Doce ilusão Doce ilusão De um coração Alô, paixão Alô, doçura Alô, doçura Alô, paixão Alô, doçura Alô, doçura Alô, doçura Quando o vento bater no seu cabelo Espalhar sua magia pelo ar Ele vai me encontrar esperando Que o destino revele enfim Os segredos que tem pra me contar Há tanto tempo que eu te quero do meu lado Nossos caminhos não haviam se cruzado Meu coração bate mais forte na emoção de ter você pra mim Alô, aquele grito que era preso na garganta Se transformou e a nossa vibração é tanta Cante comigo pra dizer a todo mundo que esse nosso amor É o bicho, é o bicho, vou te devorar Trocódio eu sou É o bicho, é o bicho, vou te devorar Trocódio eu sou Quando o vento bater no seu cabelo E espalhar sua magia pelo ar Ele vai me encontrar esperando E o destino revele enfim E o destino revele enfim Os segredos que tem pra me contar Há tanto tempo que eu te quero do meu lado Há tanto tempo que eu te quero do meu lado Nossos caminhos não haviam se cruzado Meu coração bate mais forte na emoção de ter você pra mim Aquele grito que era preso na garganta Se transformou e a nossa vibração é tanta Cante comigo pra dizer a todo mundo que esse nosso amor É o bicho, é o bicho, vou te devorar Trocódio eu sou É o bicho, é o bicho, vou te devorar Trocódio eu sou Há tanto tempo que eu te quero do meu lado Nossos caminhos não haviam se cruzado Meu coração bate mais forte na emoção de ter você pra mim Aquele grito que era preso na garganta Se transformou e a nossa vibração é tanta Cante comigo pra dizer a todo mundo que esse nosso amor É o bicho, é o bicho, vou te devorar Trocódio eu sou É o bicho, é o bicho, vou te devorar Trocódio eu sou É o bicho, é o bicho, vou te demorar, troca de lençol É o bicho, é o bicho, vou te demorar, troca de lençol Aê, aê, aê Quando você chegar Quando você chegar, quando você chegar Numa nova estação Te espero no verão Salve, salvador Me bato, me quebro tudo por amor Eu sou do pelo O negro é raça, é tudo amor Salve, salvador Me bato, me quebro tudo por amor Eu sou do pelo Aê, 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 aê Ei, 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 ei Aê, 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 aê Ei, 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 ei Quando você chegar, quando você chegar Quando você chegar Numa nova estação Te espero no verão Salve, salvador Me bato, me quebro tudo por amor Eu sou do pelo O negro é raça, é tudo amor Salve, salvador Me bato, me quebro tudo por amor Eu sou do pelo Aê, 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 aê Ei, 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 ei Oh, 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 oh Aê, aê, aê Ei, 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 ei Oh, 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 oh O salve, salvador Me bato e quebro tudo por amor, eu sou do Belor O negro é raça, é fruto do amor, salve Salvador Me bato e quebro tudo por amor, eu sou do Belor Aê, 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 ei, 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 ei Aê, 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 ei, 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 ei Oh, 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 oh Vida é viver, vida é sonhar, vida é fazer o amor balançar Vida é viver, vida é sonhar, vida é fazer o amor balançar Em cada lugar desse mundo existe um amor verdadeiro Lê, 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 ô, lê, 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 ah Bragada é o sistema que rola em todo lugar Tá, tá pra lá de Bragada, quero ver rebolar Tá, tá pra lá de Bragada, quero ver rebolar Vida é viver, vida é sonhar, vida é fazer o amor balançar Vida é viver, vida é sonhar, vida é fazer o amor balançar Em cada lugar desse mundo existe um amor verdadeiro Lê, 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 ô, lê, 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 ah Bragada é o sistema que rola em todo lugar Tá, tá pra lá de Bragada, quero ver rebolar Tá, tá pra lá de Bragada, quero ver rebolar É o corpo que beide que rola, sentimento de amor infinito Eu e você Sempre é hora de um carinho Fim da flor do meu jardim Na batida do coração Vi você me dar a mão Um grande amor Envolvente de paixão Envolvente de paixão Na vontade de viver Só com você Por isso eu digo amor que hoje eu tô E tá, tá pra lá de Bragada Quero ver rebolar Tá, tá pra lá de Bragada Quero ver rebolar Tá, tá pra lá de Bragada Quero ver rebolar Tá, tá pra lá de Bragada Quero ver rebolar Oi, oi, oi Tá, tá pra lá de Bragada Quero ver rebolar Tá, tá pra lá de Bragada Quero ver rebolar Vida é viver Vida é sonhar Vida é fazer o amor balançar Vida é viver Vida é sonhar Vida é fazer o amor balançar Vida é viver Vida é sonhar Vida é fazer o amor Vida é sonhar Criaram-se vários reinados O ponto de Merinas ficou consagrado Amor da lama, um setor saudável E o gato, cidade sagrada A rainha Ana Valona Destaca-se na vida e na mocidade Majestosa negra Operana da sociedade Alienado pelos seus poderes E a dama foi considerado Um verdadeiro mergiz Que levava seu reino a bailar Cantos de indonésios, árabes Insegram a cultura maldade A Sabara uniu Alastrando-se pelo Brasil Carabatolai Faz torturar toda a nação Merinas, povos, tradição E os maquimbas Que foram vencidos pela invenção Iêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Viva pelo pelourinho, patrimônio da humanidade Pelourinho, pelourinho, palco da vida e negras verdades Protesta as manifestações, faz o mundo contra o apartheid Juntamente com o Madagascar, invocando igualdade e liberdade a reinar Madagascar, ilha filha do amor Madagascar, ilha filha do amor empolga e eu disse aiê aiê Madagascar eiê eu sou a grains de Madagascar eê se quer dar Madagascar ilha ilha do amor Madagascar ilha ilha do amor Madagascar ilha ilha do amor Madagascar Ilha, Ilha do Amor 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 Por terra, céu e mar Eu vou te acompanhar Preciso de você Vou abrir mão de tudo Pra gente ficar junto Não vou deixar você fugir de mim Amor Por terra, céu e mar Eu vou te acompanhar Preciso de você Mas vai, vai sacudir Vai abalar Quando o meu amor passar Explode o coração É muita emoção no ar Não há quem resista A essa sinfonia Tambores e revistas a soar Na magia desse dia de festa É pra levantar a poeira Solte o corpo Fica parado É toqueira Vai, vai sacudir Vai abalar Quando o meu amor passar Explode o coração É muita emoção no ar Mas vai, vai sacudir Vai abalar Quando o meu amor passar Explode o coração É muita emoção no ar Vou abrir mão de tudo Pra gente ficar junto Não vou deixar você fugir de mim Amor Por terra, céu e mar Eu vou te acompanhar Preciso de você Mas vai, vai sacudir Vai abalar Quando o meu amor passar Explode o coração É muita emoção no ar Mas vai, vai sacudir Vai abalar Quando o meu amor passar Explode o coração É muita emoção no ar Só vai, vai sacudir Vai abalar Quando o meu amor passar Explode o coração É muita emoção no ar Mas vai, vai sacudir Vai abalar Quando o meu amor passar Foi atrás do que restou Foi tão belo o nosso amor Foi tão belo o nosso amor Eu não creio Que tudo acabou Até as ondas do mar Tente me compreender Só terei total prazer Contigo Preciso de você Sentir o teu calor E a tua companhia Quando você chegar Eu quero te mostrar A minha alegria Aí meu coração vai poder sossegar Aí meu coração vai poder sossegar Foi tão belo o nosso amor Foi tão belo o nosso amor Eu não creio que tudo acabou Tem um mundo pra te dar E um brilho no olhar Tão sincero E viver comigo Tudo que eu sempre quis Foi te fazer feliz Traduzir o melhor do amor Vou tão longe Vou tão longe pra buscar Algo só pra te satisfazer As estrelas do céu De Saturno o anel Até as ondas do mar Tente me compreender Só terei total prazer Contigo Contigo Preciso de você Sentir o teu calor E a tua companhia Quando você chegar Eu quero te mostrar A minha alegria Aí meu coração vai poder sossegar Preciso de você Sentir o teu calor E a tua companhia Quando você chegar Eu quero te mostrar A minha alegria Aí meu coração vai poder sossegar Tudo que eu sempre quis Foi te fazer feliz Foi te fazer feliz Traduzir o melhor do amor Vou tão longe pra buscar Algo só pra te satisfazer As estrelas do céu De Saturno o anel Até as ondas do mar Tente me compreender Só terei total prazer Só terei total prazer Só terei total prazer Matциаю Tenta me compreender Eu vou ter feliz Matisse Eu não tenho T gäller Que me compreend Eu quero te mostrar Nessa vez Onde a tuaapanha Aí meu coração vai poder sossegar Cuidado Se currando Tenta me compreender Tenta me compreender Tenta me compreender Quando você chegar, eu quero te mostrar a minha alegria Aí meu coração vai poder sossegar A banda que toca dobrado chegou Chegou pra tocar, chegou pra tocar E o povo todo satisfeito cantou Cantou pra alegrar, cantou pra alegrar A banda que toca dobrado chegou Chegou pra tocar, chegou pra tocar E o povo todo satisfeito cantou Cantou pra alegrar, cantou pra alegrar É o Araquedo, bicho-maria Bate na porta, avisa a vizinha Lá vem o Araquedo, bicho-maria Bate na porta, avisa a vizinha Pra solta-fórum nos festejar Que o Araquedo vai passar É dia de rei, já vou me apontar Não perco essa festa, na terra ou no mar É dia de rei, já vou me apontar Não perco essa festa, na terra ou no mar A banda que toca dobrado chegou Chegou pra tocar, chegou pra tocar E o povo todo satisfeito cantou Cantou pra alegrar, cantou pra alegrar É o Araquedo, bicho-maria Bate na porta, avisa a vizinha Lá vem o Araquedo, bicho-maria Bate na porta, avisa a vizinha Pra solta-fórum nos festejar Que o Araquedo vai passar É dia de rei, já vou me apontar Não perco essa festa, na terra ou no mar É dia de rei, já vou me apontar Não perco essa festa, na terra ou no mar Não perco essa festa, na terra ou no mar Fim de semana, sexta-feira No final do expediente a gente rola A gente reza pra acabar Bá, 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 bá Fim de semana e se Deus sou brasileiro Cinco dias foi pedreiro, sexta-feira foi pro bar Bá, 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 bá Na sexta-noite na pirita da esquina Lá passa a vida, passa as pernas da menina E na moleza da conversa não se sabe onde começa Nem onde termina Mas não tem nada não Só tá começando o fim de semana O meu descanso e a curtição Mas não tem nada não Só tá começando o fim de semana O meu descanso e a curtição Acorda o sábado comigo, acorda o sol Acorda a mãe, acorda a tia, acorda a mãe, acorda a avó Bá, 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 bá E na bagunça do meu quarto na cabeça Piso ir praia em mulherada, na moçada e futebol Bá, 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 bá E vem a chuva, vai o sol e entristeço E molha o chão, apagou fogo o meu desejo Queria sábado de noite ir pro baile namorando adormecer Sob os seus beijos Mas não tem nada não Só tá começando o fim de semana O meu descanso e a curtição Mas não tem nada não Só tá começando o fim de semana O meu descanso e a curtição Eu já estелindo Lê, 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 lê Hoje é domínio Lê, 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 lê Tem batucada, timbalada, carinchada, mimenada, aparentada, feijoada pra comer Eu tô sem grana, tô sem graça, pendurado na praça, amanhã vou resolver Vai, borsa domínio Lê, lê, lê Mas não tem nada não Só tá começando o fim de semana O meu descanso e a curtição Mas não tem nada não Só tá começando o fim de semana O meu descanso e a curtição Pra você, não fico quieto quando vejo um boteco Tamborinho com ré por ré que eu chequeirei a chacoalhar Bate, 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 esquenta a mão nesse couro Cante, 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 a corda que o dia nasceu Bate, 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 esquenta a mão nesse couro Cante, 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 a corda que o dia nasceu Me levada louca, me levada louca Me levada louca pra dançar Me levada louca, me levada louca Me levada louca pra dançar Chei, chei, chei Chei, chei, chei Chei, chei, chei Chei, chei, chei Tem festa no candial, batuque no cangerê Eu vou levar meu rival, toca samba pra você Tem festa no candial, batuque no cangerê Eu vou levar meu rival, toca samba pra você Não fico quieto quando vejo um boteco Tamborim com ré, com ré, com ré, com chequeirei a chacoalhar Bate, 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 esquenta a mão nesse couro Cante, 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 a corda que o dia nasceu Bate, 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 esquenta a mão nesse couro Cante, 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 a corda que o dia nasceu Me levada louca, me levada louca Me levada louca pra dançar Me levada louca, me levada louca Me levada louca pra dançar Chei, chei, chei Chei, chei, chei Chei, chei, chei Chei, chei, chei Tem festa no candial, batuque no cangerê Eu vou levar meu rival, toca samba pra você Tem festa no candial, batuque no cangerê Eu vou levar meu rival, toca samba pra você Não fico perto quando vejo o mundo perto Tamborim com ré, com ré, se você querer achar qualhar Bate, 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 esquenta a mão nesse coro Cante, 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 a corda que o dia nasceu Bate, 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 esquenta a mão nesse coro Cante, 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 a corda que o dia nasceu Que levada louca, que levada louca Que levada louca pra dançar Que levada louca, que levada louca Que levada louca pra dançar Bate, bate, bate Bate, bate, bate Bate, bate, bate Bate, bate, bate Que levada louca, que levada louca Que levada louca pra dançar Que levada louca, que levada louca Que levada louca pra dançar Tu é bada louca, tu é bada louca Tu é bada louca, tu é bada louca pra dançar Eu só sei viver, eu só sei transar Com amor, com amor Quero ser feliz, quero namorar Com amor, com amor Se você quiser, eu vou te ganhar Com amor, com amor Você vai sorrir e fazer amor Com amor, com amor Ah, a cada dia que eu te encontrar No paraíso você vai me ver Já não consigo evitar Ficar comigo agora é pra valer Vou te possuir, vou te devorar Com amor, com amor Eu só vou fazer se você quiser Com amor, com amor Ah, a cada dia que eu te encontrar No paraíso você vai me ver Já não consigo evitar Ficar comigo agora é pra valer Com amor, com amor Com amor, com amor Com amor, com amor Com amor, com amor Ficar comigo agora é pra valer 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 Ficar com amor A grandeza do negro se deu quando houve este grito e grito E o muçulmanismo que contagiava como religião E lê aí ele traz imensas verdades ao povo fulani Senegal faz fronteira com Mauritânia e Mali O serê, a tribo, primeira que simbolizava Salungambi, a casa manse, seus rios a desembocar Mandigno, Tupuleu, Olof são os povos negros E uma das capitais mais lindas, hoje se chama Dakar E lê, e lê, Dakar, Oba, Dalá A cor, iê, esses são os meus sentimentos do ano é passado Senegal, narrado como tema e lê, aê Sené, Sené, Senegal Sené, 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 Senegal Sené, 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 Senegal Dispovão, Senegal, Região Dizpovão, Senegal, Região Dizpovão, Senegal, Região Dizpovão, Senegal, Região Baol, reino de lá, Rambacali, povo de Nacá Baol, reino de lá, Rambacali, povo de Nacá Negro e Sileaê, avançam pelas ruas, centras da cidade Senegalesas, mulheres vaidosas, mostrando intensidade Incorporadas num só movimento frenético do carnaval Kaolak, Rubris e Simichó, são as cidades do Senegal Iê, aê, está nos torços, nas indumentárias africanas Linguisticamente o francês, na dialética a união baiana Valdas, árvores, símbolo da nação Dos denianques, dos berberes, dinastia da região Iê, aê, Senegal Sené, 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 Senegal Diz Pobão, Senegal, Região Diz Pobão, Senegal, Região Diz Pobão, Senegal, Região Diz��고 essa é legal, região Ei, ai, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Baol, reino de lá Rambas, galim, povo de Dacá Baol, reino de lá Rambas, galim, povo de Dacá Baol, reino de lá Rambas, galim, povo de Dacá Baó, reino de lá, ramba, cali, povo de Dacá Baó, reino de lá, ramba, cali, povo de Dacá Sobre as serras, as estrelas Sobre as estrelas, o luar Na minha baía, o verão é todo dia Ai, nega, eu vou ficar A presa é toda a parte, a presa pra se amar Carnaval é alegria, Salvador é poesia Ai, nega, eu vou ficar Ai, nega, oh, tens o brilho do amor Ai, nega, ah, és a flor da serra Ai, nega, oh, tens o brilho do amor Ai, nega, ah, és a flor da serra Sou o mel, sou teu calor Ai, nega, meu amor Sou o elo das paixões Cada vez te quero mais Ai, nega, eu não te deixo Ai, nega, eu não te deixo Eu não te deixo Ai, nega, oh, tens o brilho do amor Ai, nega, ah, és a flor da serra Ai, nega, oh, tens o brilho do amor Ai, nega, ah, és a flor da serra Sou o meu, sou teu calor Ai, nega, meu amor Cada vez te quero mais Cada vez te quero mais Ai, nega, eu não te deixo Ai, nega, oh, tens o brilho do amor Ai, nega, ah, és a flor da serra Ai, nega, oh, tens o brilho do amor Ai, nega, ah, és a flor da serra Teu, teu, laia Laia, teu, teu Laia, teu, teu Já pintou o verão, calor no coração A festa vai começar Salvador se agita numa só alegria Eternos, dodô e osmar Na Avenida 7, na Pfizer-Santiette Na Barra o farol a brilhar Carnaval na Bahia, o ecava maravilha Nunca irei te deixar, meu amor Eu vou atrás do trio elétrico Vou dançar ao negro toque do agogô Curtindo minha baianidade na dor Eu queria que essa fantasia fosse eterna Quem sabe um dia mais vence a guerra E viver será só festejar Já pintou o verão, calor no coração A festa vai começar Carnaval na Bahia Carnaval na Bahia Eu queria que essa fantasia fosse eterna Quem sabe um dia mais vence a guerra E viver será só festejar Eu, eu, laia Eu, eu, laia Eu, eu Eu vou atrás do trio elétrico Vou dançar ao negro toque do agogô Curtindo minha baianidade na dor Eu queria que essa fantasia fosse eterna Eu, eu, laia Quem sabe um dia mais vence a guerra E viver será só festejar Eu, eu, laia Eu, eu, laia Eu, eu, laia Eu, eu Eu, eu, laia Deus e divindade infinita do universo Predominante esquema mitológico A ênfase do espírito original Formará no éden o ovo cósmico A imersão Nem os íris sabem como aconteceu A imersão Nem os íris sabem como aconteceu A ordem Ou submissão do ouro seu Transformou-se Na verdadeira humanidade Epapéia do código de Gebe Inútil Gerou as estrelas Osíris Proclamou matrimônio com Ísis E o mau sé Irado Assassinou E impera Foros levando avante A vingança do pai Velotando o império do mau Sente o grito da vitória Que nos sexos faz caber Tutankamon Ei, Gizé Acai na tom Ei, Gizé Tutankamon Ei, Gizé Acai na tom Eu falei faraó Ei, faraó Clamou-lou com o pelourinho Ei, faraó Pirâmide a base do Egito Ei, faraó Clamou-lou com o pelourinho Ei, faraó Que mara, 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 maravilha Ei, Gizé E-Gitu, E-Gitu, E-Maramara, Maravilha. Egito, Egito, ei Que mara, 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 maravilha, ei Egito, Egito, ei Faraó, ó, ó, ó Faraó, ó, ó Faraó, ó, ó Faraó, ó, ó Pelolim, uma pequena comunidade Quebora em Orodumira Em laço de confraternidade Despertarmos a cultura egípcia no Brasil Em vez de cabelos cansados Veremos turbante de Tutankamon E nas cabeças se enchem de liberdade O povo negro pede igualdade E deixamos de lado as separações Cadê? Tutankamon, ei, Gisele Acaí Natum, ei, Gisele Tutankamon, ei, Gisele Acaí Natum, eu falei Faraó, ó Ei, faraó Esse é o outro, um rap, então Ei, faraó Batindo na palma da mão Ei, faraó Esse é o outro, um rap, então Ei, faraó Tutankamon, ei, Gisele Acaí Natum, ei, Gisele Tutankamon, ei, Gisele Acaí Natum, eu falei Faraó Ei, faraó Tomou o outro, um pelourinho Ei, faraó Pirâmide a base do Egito Ei, faraó Tomou o outro, um pelourinho Ei, faraó E mara, 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 mar Para ó, ó, ó Para ó, ó, ó Para ó, ó, ó Força e pudor Liberdade ao futuro pelo Mãe que é mãe No parto sem te dou E lá vou eu Oh, ó Mãe que é mãe A CIDADE NO BRASIL 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 E lá vou eu E lá vou eu A CIDADE NO BRASIL E lá vou eu No santo e que Por minuto um homem vai morrer Sem ter pão nem água pra beber E lá vou eu E lá vou eu E lá vou eu Atenção! Contra a Bataia África do Sul Vem saudando Nelson Mandela O Holodum E lá vou eu 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 Obrigado.